Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a Série A2 do Campeonato Carioca que teve o Maricá como campeão. E ano que vem, 2025, o Maricá vai disputar a primeira divisão do Campeonato Estadual. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. É isso aí. Parabéns ao Maricá. PV, você foi o repórter da TV Alerj que acompanhou as partidas e mais uma vez está com a gente aqui no Arena. Muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você falando sobre esse campeonato que teve, como você disse, uma grande repercussão. E acabou com o Maricá sendo campeão e que vai disputar a elite do Campeonato Carioca no ano que vem. Estaremos acompanhando também, né? Com certeza. Campeão da Série A2 e nada melhor. Pra gente ter aqui também no Arena Esportiva, cumprimentá-lo, o Reinaldo que jogou no Flamengo e também jogou no Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E hoje é treinador. Reinaldo, obrigado pela tua presença aqui no Arena Esportiva, na TV Alerj. Parabéns pra você, para a Comissão Técnica e também para o grupo de jogadores. Primeiramente, dizer que é um prazer estar participando da Arena Esportiva. Parabéns também a TV Alerj pela grande cobertura. Isso valorizou ainda mais a nossa conquista, valorizou muito o campeonato. E muito obrigado, né? Esse parabéns pode ter certeza que eu vou levar pra minha comissão, pros atletas. Sem dúvida nenhuma, um título histórico dos nossos caminhos. Com certeza. PV, você acompanhou os jogos todos da Série A2. E foi a decisão. Dois empates, mas no segundo jogo tivemos os tiros livres da marca do pênalti. E aí, o que a gente pode falar? Então, foi um jogo bastante equilibrado, né? As duas principais equipes da competição. Quando a gente conversava com os treinadores antes das partidas, eles destacavam sempre o equilíbrio do campeonato. O Reinaldo, com certeza, pode falar muito melhor isso pra gente. Então, acredito que foram realmente as duas melhores equipes. E ali, não tinha nada decidido realmente. Quem conquistasse esse título seria o merecedor. Porque foi um jogo muito disputado. O Olaria começou o campeonato... Começou mal o campeonato, vindo de três derrotas. Depois conseguiu uma sequência de invencibilidade absurda, tanto na Série A2 como na Copa Rio também. E enfrentou o Maricá, que fez também uma linda campanha durante todo o campeonato. Conquistou a Taça do Santos Dumont de forma invicta. Foi muito forte, chegou muito forte pra essa final. E coroando essa beleza que é uma campanha com o título da Série A2 do Campeonato Carioca. Reinaldo, disputa dos tiros livres da marca do pênalti na decisão. Dois empates, né? Primeiro jogo e também no segundo jogo. Dizem que pênalti é loteria. Você, artilheiro, sabe melhor do que eu. Atuou nas quatro linhas, dentro das quatro linhas e agora tá fora. Sendo o comandante aí da equipe. E aí, rapaz? Primeiramente, né? Pra não perder o link, eu acho que você vê... Estou muito feliz na leitura dele do campeonato. Foi um campeonato muito equilibrado. Parabenizar também as 12 equipes da competição. Foi um campeonato que, no meu modo de ver, é o mais forte dos últimos 10 anos. Dessa Série A2. É uma final muito equilibrada, né? O primeiro jogo lá, a gente começou bem na primeira parte. Primeiros 20 minutos, tendo volume de jogo. Mais volume de jogo que o Olaria. Depois o Olaria equilibrou, equilibrou o jogo. Na segunda parte, a gente voltou. No segundo tempo, né? No primeiro jogo. Até os 15 minutos, a gente começou a ter mais posse de bola. Conseguimos controlar mais o jogo. Depois o Olaria fez o gol. O Olaria passou o jogo. Aí o Olaria teve mais ações, teve mais volume. Eu acho que eles terminaram melhor naquele primeiro jogo. Já no jogo de volta, foi um jogo muito equilibrado. Onde eu vejo o Olaria com duas chances reais na primeira parte. A gente teve a posse, teve a bola, mas a gente não foi tão efetivo na parte da finalização. E no segundo tempo, a gente controlou o jogo. A gente conseguiu jogar 45, 50 minutos. Tudo que a gente... Em cima da nossa ideia de jogo. Um time que pressionou bastante. Teve várias situações para fazer o gol. E o jogo terminou 0 a 0. Acho que foi uma grande final. E o pênalti, né? O pênalti também é o modo de ver. É o trabalho. É a repetição. É a confiança que eu faço para os meus atletas. Definir o campo convicto. Bater firme convicto que vai fazer o gol. Passar essa confiança para o atleta. E também, claro, que tem o aluno também. Aí, coisas do futebol, né? Porque eu tenho cara que treme a semana toda. 10, 20, pênalti por semana. Faz todo, chega no jogo e erra. Acontece, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o Hugo Borges. Um dos melhores batedores de bola parada que eu tenho. Para mim, no futebol brasileiro, porque eu acompanho o dia a dia dele. E foi lá e perdeu o pênalti. Então, são coisas que acontecem no futebol. O Reinaldo, a gente fala, quer dizer, tem essa frase que já é popular, né, PV? Pênalti é loteria. Que é tão importante que quem deveria bater seria o presidente do clube. Eu digo o contrário. Quem tem que bater é quem está em campo. É o próprio jogador. Vocês treinam, treinavam, no caso, né? Já que o campeonato da Série A2 terminou, o Maricá campeão com os méritos total. Eu pergunto para você, vocês sempre treinavam pênalti ou só quando estavam na reta final? Esse grupo aqui, a gente tem na cancha, cara. Foi incrível, parece, desde a pré-temporada. É um grupo que... Eles sempre gostaram de estar na cancha. Quando acaba o trabalho, os exercícios, a gente faz e sempre... Eu posso ter esse pênalti. A gente tem que segurar... Tinha que segurar esse grupo e sempre gostaram de treinar. Sempre gostaram de treinar. E foi afunilando, foi afunilando a competição. A gente foi treinando ainda mais. Sempre com a supervisão, sempre do lado. Eu falo da minha comissão, né? A gente só sai de campo quando o goleiro terminar todo o trabalho. Então, o Pablo, por exemplo. O Pablo deve ter treinado durante esses quatro meses de trabalho, cinco meses de trabalho, mais de 200 fernos nessa pré-temporada. O Sandro, o Prisma, né? Hugo Borja, como eu falei. Poxa, o Hugo Borja, o aproveitamento dele é sacanagem. É sacanagem. Então, tipo assim, mas é... Sempre treinou, treinou muito. Por isso, a gente teve a felicidade, né? A eficiência de bater bem na final. Agora, destaque também para o goleiro, o Dida, né? Sim, ele falando do treinamento, né? Importante também para quem bate pênalti e também para o goleiro. O Gerson Dida, que acabou pegando dois pênaltis aí nessa disputa de pênalti da Série A2. Um grande nome dessa final, né? Ao lado do Sandro Silva, que eu posso destacar também o zagueiro experiente, que marcou o gol que definiu essa partida. E também do artilheiro do campeonato, o Pablo Tomás, artilheiro com oito gols. Que mesmo machucado, né, Reinaldo? Reinaldo pode confirmar isso com a gente. Mesmo machucado na reta final da partida, ainda assim bateu o pênalti e conseguiu converter. É trabalho sendo recompensado, né? E que pode ser fundamental ainda para essa sequência do ano, né, Reinaldo? Que o Maricá disputa ainda a Copa Rio. Uma competição mata-mata que, possivelmente, pode ter uma disputa de pênalti aí pela frente. E aí, Reinaldo? Sem dúvida nenhuma. É continuar o trabalho, continuar trabalhando. O TV falou, é verdade. A gente está treinando, né? Os batedores também estão treinando os goleiros, né? Então, na hora que chega desse nome de pênalti, isso perde, né? Eu acho que tem um trabalho ali. A gente, hoje, estamos jogando uma Copa Rio, que é uma competição também mata-mata. Hoje, a gente está de um gol de pênalti, pênalti. E a gente está preparado, né? Cada dia, quando treina, cada um bate seus três, quatro, cada um, tem cara que gosta de bater mais. E, se caso acontecer, a gente vai estar preparado para isso. Olha, eu tive o prazer de ver o Raul jogar no gol do Flamengo. O Raul jogava de amarelo. E tive o prazer de trabalhar também com o Raul, quando ele era o comentarista do Sport TV. A gente viajou muito por esse Brasil afora. E o Raul, quando questionava com ele, quando o goleiro defendia o pênalti, já que ele foi um grande goleiro, o Raul dizia o seguinte, não foi o centroavante que errou, foi mérito do goleiro. O Raul sempre saiu por esse lado. Eu também concordava com ele, porque imagine só, o goleiro está ali, naquela meta, naquele tamanho todo de gol. Ele vai, pega a bola, não deixa a bola entrar, defende, espalma a bola no tiro livre da marca do pênalti. Eu vou dizer para você que o mérito é do goleiro. Não concorda, Reinaldo? Qual é a tua opinião em relação a isso? Você também está com o Raul Plasma? Você também conhece o Raul. Concordo plenamente com o Raul. Eu acho que é mérito do goleiro. É o trabalho. É o goleiro que a minha hoje, que estuda muito os batedores, que está sempre ligado. Eu acho que é um jogo psicológico também. Eu imagino que o goleiro ali, aquela troca de olhar que ele tem com a foto do batedor também, de olhar para um lado, para o batedor achar que vai bater no lado do que o goleiro está olhando. Eu acho que esse jogo psicológico também, isso pesa muito. Mas eu concordo com o Raul Plasma e acho que é mérito total dos goleiros quando defende o pênalti. Agora, você foi jogador, hoje você é treinador, artilheiro do Flamengo, também lá no Botafogo. Então, tudo bem. Na hora de bater lá o pênalti, vocês ficam lá, botam a bolinha ali e tal, na marca do cal, vai, puxa a bola para ali, bola para cá, aí mexe com o pé. Isso o que é? É crença? É maninha? Conta para a gente aí, Reinaldo. Cada um tem sua crença, sua suspensão. Eu, por exemplo, sempre botava a bola para bater na direção do bíblio da bola. Isso eu aprendi, o Rogério Senni, quando eu joguei com ele em São Paulo, ele falava que dava mais direção na bola. Então, ele era um especialista na bola parada e aprendi muito com o Rogério Senni. Mas, como você falou, cada um tem um santo da bola no piano cheio, decisivo, ele ajeitou a marca do cal com a mão, né? A marca do cal com a mão, tipo assim, mexeu com a mão ali, tipo assim, fez uma oração, beijou a bola e foi lá e fez o gol do título. Então, como eu falei ali, cada um tem sua crença, seus valores ali, vai não ter acredito. Tem que ter uma mandinga ali, não tem? Tem que ter uma mandinga ali na hora. É, cada um tem sua crença ali, sua religião, faz a sua oração, aí tá bom. Convicção para bater o cão, a gente espalha o canto e bate firme. Agora, o PV, e para desestabilizar o goleiro? Como é que vocês fazem para irritar o goleiro, para tirar a atenção do goleiro ali? Para deixar o goleiro tenso? E sempre olha essa disputa, né, o goleiro indo até a marca do pênalti, falando alguma coisinha para o atacante. Aí tem um que bota assim com a mão esquerda, o outro vai com a mão direita ali, atravessando a parte de cima. É o jogo psicológico, né? É o jogo psicológico, o cara tá concentrado. Eu, por exemplo, quando eu batia frente, eu fixava muito no canto, eu ficava muito no canto. Aquilo ali, o goleiro achava que, poxa, eu poderia estar olhando para aquele canto e bate no outro, mas era o canto que eu tava concentrado para bater, entendeu? Tipo assim, essa era a minha crença. Eu chegava, eu pegava a bola, aquele elétrico do goleiro ali, eu olhava, por exemplo, só olhava para o canto e esquerdo até eu correr para a bola. O goleiro estava na dúvida, pô, ele não vai bater aqui, tá olhando muito para cá. Então ele ia para o outro canto e eu batia no canto e esquerdo. Entendeu? Isso vai, né? É o que eu falei, aquela briga alimentar ali, poxa, é prazeroso quando tu faz gol, mas é uma pressão absurda quando tu tá dando aquela caminhada ali até a marca do pênalti. É verdade, tem que fazer de tudo para desestabilizar, tirar atenção do goleiro, né? E o goleiro também faz para desestabilizar também o cara que vai bater o pênalti, meio campista, atacante, zagueiro, seja lá quem for, né? Ou então, se fosse até o Rogério Sérgio, mas o Rogério era craque também na comprasse de pênalti. Experiente, né? Experiente. O Maricá, PV, teve a melhor defesa e o terceiro melhor ataque. E aí? É, destaque aí para o atacante Pablo Tomás, né? A entrevista que eu fiz com o Pablo Tomás no final do jogo, inclusive, ele agradeceu muito a comissão técnica, que eu até gostaria de fazer, de passar essa pergunta para o Reinaldo, sobre a montagem desse elenco, Reinaldo. O Pablo Tomás disse que a comissão técnica ligou para diversos jogadores, chamando para jogar no Maricá, falando sobre esse projeto da equipe que disputou a Série A2 no ano passado, que estava vindo forte, fazendo investimento. Eu passo essa pergunta para você, como é que foi essa preparação, pensando na equipe nessa mescla de jogadores, Rui? Porque eu cito aqui, o Gerson Dida, de 39 anos, Sandro Silva, jogador experiente. Aí, em contrapartida, temos o Filipinho, meio atacante, com 20 anos de idade. Temos o Pablo Tomás, com 24 anos de idade, artilheiro do campeonato. E muito disso também vai do treinador, né? Do pedido do treinador pelo jogador. Como é que foi essa preparação, essa montagem desse elenco para essa competição, Reinaldo? Então, Pevei, o nosso diretor de futebol é o Douglas Oliveira, né? É o homem forte de futebol. Após a temporada do ano passado, nós já tivemos uma reunião, o presidente falou que queria, apesar de não ter o resultado que eles esperavam no ano passado, eles viram que tinha trabalho e manteram no cargo. Eu acho que aí foi o primeiro acerto da diretoria, né? Ter esse planejamento. Eles entendem na ideia de jogo, sabem como vão jogar, uma equipe mais criticada, uma equipe mais rápida, mas que tem que ter um equilíbrio. Eu falei para os caras, a gente precisa ter uma equipe equilibrada, de peças diferentes, peças acostumadas a ser campeões. E a gente começou aí no mercado, principalmente o Douglas, é um cara que ele olha, por exemplo, todos os jogadores dessa temporada, ele viu pelo menos, no mínimo, 5 ou 6 jogos ao vivo de cada atleta. Eu acompanhando também. Tendo essa autonomia nessa montagem de elenco, isso ajuda muito o trabalho do treinador. E como você falou, tu temos jogadores experientes como o Dida, como o Sandro, Rafael Carioca, Felipe Manuel, que chegou depois também, o Fator Lira, tipo assim, um grupo acostumado também com competições de nível de Brasileirão, CRD, CLA, campeonato de CLA para CLA. O senhor tem um equilíbrio com jogadores jovens, como o Fator Filipinho, o Prata da Casa, e o Pabllo, o Pabllo, o atacante que apareceu essa oportunidade para a gente, o Márcio indicou, o Márcio também é um diretor nosso aqui, indicou a gente, o Pabllo para a gente, o Douglas ligou, passou para mim, eu dei o aval que eu queria o Pabllo Tomás, né? Ligou para o Pabllo, fizemos aí, o Douglas fez a ligação para o Pabllo, acertou com o clube que ele estava e trouxe para cá, e foi um jogador, sem dúvida nenhuma, que nos ajudou muito, o Pabllo é um atacante. De primeira coisa, é um cara de muito caráter, caráter sensacional, trabalhador, e dentro de campo, eu gosto desse atacante que ataca o espaço, pressiona o zagueiro, e quando a bola vai, ele está lá sempre fazendo os gols, então é um atacante, para mim, muito acima da média. Então, acho que esse equilíbrio, essa montagem de grupo, e esse tempo dessa montagem de grupo, parabenizar o Douglas por todo esse trabalho também aí, toda essa indicação ao clube, eu acho que isso aí foi fundamental para esse acerto, para esse acerto e esse sentido. Com certeza, né? Porque é a união também do grupo, né? A experiência, você mesclando experiência com os jovens, né? Isso é muito bom, tendo uma comissão técnica, por exemplo, o Reinaldo, em jogador, ele sabe o que é viver dentro das quatro linhas. Reinaldo sabe o que é estar em uma decisão. Então, tudo isso conta na hora de decidir um título em que só uma equipe subia. Correto. Não é? Eu acho, e tudo bem, os clubes até poderiam reclamar, mas porque assinaram o regulamento da competição. O regulamento estava lá, deviam reclamar antes, né? No conselho técnico. Dizia assim, não, não concorda. Eu acho que tem que subir duas equipes, ao invés de uma equipe. Mas, já que foi assim, tudo bem. Então, já se sabia que seria um campeonato lá na decisão, bem no funil, bem afunilado. Porque só uma equipe subiria, concorda, PV? Concordo. Foi um campeonato, o Rui, que as quatro equipes que chegaram nessa decisão, quando eu conversava com os treinadores, eles citavam esse equilíbrio e jogavam a responsabilidade, não a responsabilidade, mas jogavam assim, 25% para cada um. Porque, na verdade, é, Reinaldo, 25% para cada um. Porque ali, aquelas quatro equipes ali, o Duque de Caxias, o Aldax, que também fez uma boa campanha, sendo rebaixado da primeira divisão no ano passado, com a pior campanha da história, mas fez o investimento para essa Série A2. Então, na minha visão, pensando nos outros campeonatos da federação, seria mais justo que duas equipes fossem para a primeira divisão, chegassem à elite do campeonato, coroando essas duas equipes. A gente observa que tem equipes tradicionalíssimas na Série A2, como o Laria, por exemplo, que chegou na decisão, como o Duque de Caxias, como o América, que começou muito bem o campeonato. Com o sexto, né? E não conseguiu a classificação. Então, acredito que poderia pensar com mais carinho nessa Série A2, para que desse oportunidade para as outras equipes também, que fizeram uma bela campanha, como aconteceu nessa edição de 2024. Com certeza. Já, já, Reinaldo, PV, telespectadores da TV Alerja, a gente vai voltar para o segundo tempo do Arena Esportiva, tratando do Maricá com muito mérito. O Maricá é o campeão da Série A2, está lá na primeira divisão do ano que vem do futebol do Rio. Já, já, a gente volta aqui na TV Alerja. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para tratar do Maricá, campeão da Série A2 e 2025 está na primeira divisão do futebol do Rio. Nosso PV, Paulo Vítor, foi repórter da Série A2, e o Reinaldo, o treinador, campeão da Série A2 com o Maricá. Reinaldo, o Maricá ainda está disputando a Copa Rio. A Copa Rio, que vale vaga para a Copa do Brasil. Vale vaga para a Copa do Brasil ou para a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso, a Série D, que é a quarta divisão. Aí eu falo para você, Reinaldo, qual é o teu pensamento? Você tem contrato com o Maricá? Se tem, vai até quando? Pensa em continuar no Maricá para 2025? Como é que é essa situação? Então, meu contrato com o Maricá é até o final da Copa Rio. A final da Copa Rio é 5 de novembro. Cada gente chegando na final e termina no dia 6 de novembro. A minha vontade é dar continuidade ao trabalho, dar continuidade aos projetos. Eu acho que tem muita coisa ainda para acrescentar. A cidade é o clube do Maricá. Claro, também, sabendo que sou profissional, meu contrato acaba. Primeiramente, nós estamos nessa Copa Rio, uma Copa Rio que é muito difícil. Ver o que a diretoria pensa também no planejamento. Mas o nosso foco ainda, na temporada ainda não acabou. Tem uma Copa Rio, então, creio eu que a presidência, o clube está esperando a Copa Rio terminar, para aí sim tentar e ver o que eles colocaram na mesa, o que eles querem oferecer, se quer dar continuidade ou não. Enfim, mas a minha vontade, sem dúvida não, é dar continuidade ao projeto. Temos um grupo muito forte de atletas, um grupo de estados muito bacana. Então, eu acho que essa continuidade para todo mundo é muito válida. Mas a gente sabe que tem uma hierarquia no clube. Vamos focar nessa Copa Rio. A gente também está vivo na Copa Rio. E depois a gente tenta ver o que a diretoria pensa. A gente nota que o Reinaldo está com os pés no chão. Ele tem contrato até o final da Copa Rio. Aí ele diz agora no final, vamos esperar, ver o que a diretoria vai pensar, é claro, para 2025. PV, qual é a tua opinião? A diretoria do Maricá, ela deve continuar investindo, porque ano que vem tem Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Os quatro grandes no futebol do Rio. E óbvio que não tem só o Maricá. Tem as outras equipes também que vão querer mostrar produtividade e vão querer disputar o título também. O que você pode falar sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Então, a Série A, ela demanda um investimento maior, visto que serão confrontos com as equipes de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, times de elite. Então, o investimento é muito maior. Eu acredito que coroando essa campanha, essa bonita campanha do Maricá, eu acredito que nada mais justo do que o Reinaldo continuar no comando, né? Dando seguimento a essa campanha, seja com os jogadores que já estão no elenco, ou seja com reforços. Trazendo, né? Trazendo jogadores. Trazendo jogadores para essa disputa primordial aí da competição. E também continuar nessa pegada firme, né? Eu até gostaria de passar uma pergunta para o Reinaldo, falando de conciliação. Conciliar a Copa Rio, né? Que o Maricá está na Copa Rio, venceu a Portuguesa, que disputa a primeira divisão do estadual. E tem o próximo confronto também já marcado contra o Aldaxi, que fez parte também dessa Série A2. Confrontos equilibradíssimos na Série A2. O que você espera desse confronto também, ô Reinaldo? Visto que na semifinal da competição foi um confronto muito equilibrado e o Maricá acabou passando pela vantagem de ter conquistado a Taça Santos Dumont. O que você planeja aí para esse próximo confronto dessa Copa Rio, ô Reinaldo? Você vê, para mim vai ser o jogo mais difícil, dois jogos mais difíceis da temporada. Eu sempre falo, o jogo mais difícil é sempre o próximo. E o Aldaxi, na minha opinião, é uma das melhores equipes, né? Que nós temos aqui no Rio de Janeiro. É uma equipe organizada. Uma equipe também que tem uma mestre muito boa, né? O zagueiro Rafael, o centroavante, o Coelhanto, eu conheço muito. O Bruninho, do extremo, que joga pela direita. É um jogador também muito acima da média, diferenciado. E eles fazem um grande trabalho nessa... Fizeram um grande trabalho nessa Série A2. Fizemos dois grandes jogos. Jogos que, né, que é dado para a história também aqui do Maricá. E tenho certeza que o Aldaxi também é um jogo bonito para você assistir. Vamos nos reencontrar novamente agora na Copa Rio. E a gente sabe que vai ser fedeira, vai ser um jogo muito difícil. Porque eu vejo o Aldaxi como uma das melhores equipes da competição. O Maricá é um clube novo. Sim. É um clube, a gente pode dizer assim, novo. Não tem 50 anos, 60 anos. 7 anos. Foi criado em 17. Isso. Com o incentivo da prefeitura de Maricá. Eu acho que valeu a pena. Porque você vai plantando, rega ali a plantinha, vai adubando. E com isso, floresceu. O Maricá foi campeão. E numa região muito bacana. Sim. E aquela região ali de Maricá, Itaipo Açú, Ponta Negra, né? Você indo ali para a região dos lagos. Eu acho que isso é um exemplo. Porque, diferente do futebol paulista, que é muito forte na capital e também muito forte no interior, o Rio deveria investir mais no futebol do interior. Veja só, em campos a gente tinha o americano e o Goitacás. O Goitacás mais torcida que o americano. Naquela época que o Eduardo Viana, o Caixa d'Água, era o presidente da federação e o Reinaldo sabe disso, porque ele jogou nessa época, né? Tinha aquela rivalidade maior ainda. O Eduardo fazia de tudo para o americano ganhar. Sim. Ganhar sempre aquele dedinho ali do Eduardo Viana. Aí tivemos a Cabo Friense. Depois começou a cair. Tivemos o Macaé, né? A Prefeitura de Macaé, que fez um grande investimento ali em Macaé, o estádio e tudo mais. Fiz vários jogos ali. O estádio era maravilhoso. Uma acesão? Sim, isso. Ali em Macaé. Acabou o Friense, né? Em Cabo Frio, americano e Goitacás. Depois o Goitacás deu uma queda, caiu para a segunda divisão. Não ficou só o americano. E agora a gente tem o Maricá, que é ali da região, né? Pertinho de Niterói. Maricá está colado a Niterói, São Gonçalo, indo para a região dos lagos. Então eu acho isso importantíssimo. Porque você está dando visibilidade ao município, você está dando emprego ao treinador, comissão técnica, com preparador físico, nutricionista, médico, roupeiro, todo mundo e os próprios jogadores. Sim, com certeza. Porque esses jogadores que se sobressairam, tanto no Maricá como no Olaria, certamente despertam o interesse dos grandes clubes e que vão disputar o Campeonato Carioca, que tem que ter dois ou três elencos. Porque aí vem Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores, Copa Sul-Americana, depois vem o Campeonato Brasileiro. Então esse é o momento da visibilidade do treinador, da comissão técnica e dos próprios jogadores. O que você acha disso? A gente pode ser... Eu queria até depois transferir, se você pudesse emendar, e passar isso também para o Reinaldo, porque o trabalho foi maravilhoso. A gente tem a... Eu posso só... Claro, Reinaldo, fica à vontade. Toca a bola, vai lá, Reinaldo, vai lá. Não, o que veio na minha cabeça aqui é aproveitar o negócio, tudo isso que você falou, eu poderia fazer um elogio ao Olaria? A vontade. O planejamento do Olaria, o Olaria, cara, os caras vêm planejando isso há muitos anos, pegaram em feixe com mais seguida. O Olaria todo ano se apresenta, né, em novembro. Esse ano eles fizeram uma campanha extraordinária, que eu conheço o treinador lá, meu grande amigo Edson. O Edson perdeu três jogos, né, e eles mantiveram o treinador, isso é fruto de um planejamento, né, e como você falou, isso tudo gera, gera emprego, né, para os atletas, para a família dos atletas, para os estados, entendeu? Porque desde novembro eles já vêm aí sustentando uma estrutura, então assim, é parabenizar, né, e isso valoriza ainda mais o futebol carioca. Tudo que você falou é verdade, o clube, por exemplo, o Maricá hoje, poxa, ele tem uma comissão, né, ali a comissão, você consegue gerar emprego para os seus familiares, né? Você consegue ali, eu estou sustento, familiares de jogadores, a cidade, porque você consegue também gerar receita, né, você consegue abrir mais ali, na parte econômica, né, estrutural, falando também da cidade também, receita de camisa, de copo, de futebol estágio, que as pessoas que trabalham no estágio, então isso é muito bacana isso que você fez, não é? Fomenta, né, PV, a economia do município. É a questão do investimento que o poder público fez, no caso a prefeitura de Maricá, que acaba retornando também para o município através de outros setores. A gente vê, eu pude acompanhar, o Reinaldo, em alguns jogos lá no estádio do Cordeirinho, que o entorno do estádio fica bastante movimentado, né? O Maricá foi um dos líderes de público nessa Série A2, mesmo com o estádio pequeno, o João Saldanha tendo capacidade para 1.800 pessoas, né? Sempre esgotava os ingressos e já tem planejamento, inclusive, para ampliar essa capacidade para receber alguns jogos dessa primeira divisão que será disputada no ano que vem, não é isso, Reinaldo? Isso, isso. O projeto já está saindo do forno, né? O clube aqui, né? Vamos falar, né? O nosso presidente aqui, são muito visionários, né? O nosso presidente Allen, o nosso presidente, o Beto, aqui nós temos dois presidentes, os caras, assim, entendem, né? O futebol entende e sabe o que representa Maricá para a cidade, então está com um projeto bem bacana aqui, só que eu não posso dar um spoiler ainda, né? Sobre tamanho, se vai ser aqui, ou se vai ser em outro, se vai ser aqui na região de Flamengo, se vai ser em outro bairro, se vai ficar somente, deixar isso lá, mas tem um projeto bacana, tem. Agora, o Reinaldo diz para a gente aqui o seguinte, o campeonato, quem organiza é a federação, né? Federação Estatual do Rio de Janeiro. A federação ajuda os clubes? O Maricá tem a ver alguma ajuda? Os clubes participantes tiveram alguma ajuda da federação? E se tiveram, em que sentido? Então, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta de milhões, né? Eu acho que deve ter, eu acho que deve, eu acho, não com certeza, eu acho que deve ter alguma ajuda, não sei, se a arbitragem, se a federação, vamos lá, concentração, eu sei que é o clube que faz, então, essa você me pegou, essa pergunta que eu exprimia, eu vou ficar te devendo essa, mas creio eu que a federação, com certeza, deve ajudar o clube com alguma, ou com algum valor fixo, o clube que está na divisão, porque eu acho que valoriza ainda mais, né? Se a ajuda deveria, se a ajuda deveria ajudar, porque quanto mais forte a confissão, mais forte a federação fica também, mais forte valoriza o futebol, o futebol do Rio de Janeiro, mas eu acho que com o campeonato, elogiando já também a federação, é um campeonato muito bem organizado, a arbitragem, pra mim, top, né? Tivemos uma arbitragem sensacional, né? O nível da arbitragem nossa aqui, da Série A2, foi, poxa, foi uma coisa a se elogiar, então, parabenizar a federação também, por dar essa estrutura pra todos os equipes da Série A2. Bacana isso que o Reinaldo disse, né? E você também acompanhou as partidas aqui pela TV Alerj, que a arbitragem foi legal, porque o que a gente vê de reclamação do Campeonato Brasileiro de árbitro, porque a gente teve o VAR, né? A gente teve o olho eletrônico nas duas partidas, né? Dessas finais. Agora, nem com o olho eletrônico na Série A, a gente diz assim, porra, aquele hábito ali tá bom, aquele hábito ali tá acertando, porque eles demoram cinco, seis minutos pra poder definir uma jogada. Eles veem cinquenta vezes ali o replay na telinha dentro do caminhão, né? Onde eles estão lá e depois vai lá o ato, também confere a TV que tá ali no gramado. Então, isso é bacana dizer que a federação também, a gente sente que está investindo na arbitragem do futebol do Rio de Janeiro, TV. Sim, a gente tem acompanhado, né, Rui? Em todos os campeonatos aí que a gente assiste pela televisão, essa polêmica sempre da questão da arbitragem, né? Sobre profissionalizar os árbitros, dar uma categoria pra eles, ao invés de fazer como se fosse um bico, né? Isso. O trabalho de arbitragem. E nessa Série A2 também teve um investimento bacana, que foi pela primeira vez, né? A contribuição do árbitro de vídeo nessa reta final, em alguns jogos dessa Série A2, principalmente na semifinal e na final, que não precisou ser usado, né? Não teve polêmica, né, Reinaldo? Teve um lancezinho ou outro, aquele de ajuste, se foi dentro da área, se foi fora da área nesse último jogo, mas que a arbitragem foi até muito bem elogiada pela federação. Agora, eu não vou me recordar o nome do árbitro, não vou cometer nenhuma injustiça, mas, se eu não me engano, foi o Bruno Arleu. Que apita no brasileiro também. Que apita no brasileiro. A arbitragem de alto nível também que teve na Série A2, com o Wagner do Nascimento Magalhães, que é árbitro de primeira divisão, contribuindo nessa campanha. Então, a arbitragem, sim, foi muito bem elogiada pela federação desses jogos da Série A2. Beleza, o tempo passou. E por hoje é só... Olha, detalhe. Ei, só não é a arbitragem que eu ganhei, não. Nem se eu tivesse perdido, eu iria elogiar a arbitragem da Série A2. Com a arbitragem, a gente não pode ver, mas é a arbitragem sensacional. Muito bem, então, por hoje é só. Estamos encerrando o Arena Esportiva. Falamos do Maricá, as transmissões que a TV Alerj fez, o incentivo à Série A2, né, do Campeonato Carioca, Reinaldo, o treinador campeão, o grupo de jogadores, a comissão técnica, a diretoria do Maricá, todos de parabéns. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, PV, e parabéns aí também pela cobertura. Obrigado, Rui. Eu sempre agradeço aí a participação da Arena Esportiva. As portas estão abertas. Obrigado. Cadeira cativa. Reinaldo, obrigado, parabéns, e que mais sucesso aí na carreira. Muito obrigado, agradeço o convite, espero ter a oportunidade de participar do programa presencialmente. Beleza, Reinaldo, obrigado, então, pela presença aqui no Arena Esportiva, e você pode acompanhar tudo através do nosso site www.alerj.rj.gov.br, também pelas redes sociais da TV Alerj, na TV aberta, canal 10.2, ou também pela NET, o canal 12 da NET. TV Alerj, o canal do povo. E aí E aí E aí E aí E aí